Hey baby, tudo bom? Você é daquela que tem medo de utilizar prancha, acha que vai danificar o seu cabelo só porque você utiliza ele? Tipo, não posso mais utilizar uma prancha, não posso mais modelar meu cabelo? Então nesse vídeo a gente vai conversar sobre isso. Ficou curiosa? Então assista esse vídeo até o final. Solta a vinheta! Antes de eu começar esse vídeo, eu vou fazer um pedido pra você que ainda não se inscreveu aqui no canal. Clica aí e inscreva-se. Também ativa as notificações pra você receber tudo. Se você já é inscrita, dê o seu joinha. Também me acompanha lá no meu Instagram pra que eu não me sinta assim, solitária. Me segue lá no Instagram, vai. E agora vamos falar sobre prancha no cabelo de ENE. Será que rola? Será que não rola? Será que pode? Será que não pode? Ai meu Deus! Ela vai falar sobre prancha! Socorro, sua maluca! Não pode usar prancha no cabelo de ENE. Será que isso é verdade, gente? Claro que não! Claro que não é verdade. Você pode estar utilizando prancha sim. Isso é uma polêmica muito, muito grande. As pessoas falam assim, Ai, não pode utilizar prancha porque vai danificar o meu cabelo. Eu usei e danificou. Mas aí vem a pergunta. A pergunta que não se cala. Tu utilizou a prancha na temperatura ideal pro teu cabelo, guria? Não, né? Tu nem sabe que tinha temperatura ideal. Isso é super normal, tá tudo certo, tá tudo ok. Mas é preciso falar pra vocês que tem uma temperatura ideal pra quem alisa o cabelo com ENE. A prancha é um produto que você tem que ter muito cuidado de utilizar no cabelo. Você não pode estar utilizando isso aí todo dia. Você não pode estar utilizando isso aí toda hora. Você também não pode estar utilizando uma temperatura muito alta. Nesses casos aí, você pode estar danificando o seu cabelo. Você pode estar queimando o seu cabelo. E isso já aconteceu comigo? Sim. Mas não foi culpa minha. Como é que você faz pra estar utilizando prancha aí no cabelo de ENE? Qual a temperatura ideal, Pitu? Me diz. Fala pra mim. A temperatura ideal é de 180 a 230. Isso é o máximo que o teu cabelo ENESADO, cabelo que já está liso, vai aguentar de uma prancha. Mais do que isso, você corre o risco de danificar os seus fios, sim, e ficar com aquelas pontas meio que... Sim. Então é muito importante que você preste atenção na temperatura quando você for comprar a sua prancha. Preste atenção na maneira de utilizá-la também. Veja lá se está tudo certo. Antes de você utilizar uma prancha no seu cabelo, antes de você utilizar uma prancha aí no seu fio pra alisar, pra fazer onda, seja lá o que você for fazer, você tem que usar um protetor térmico. Se você não utilizar isso, vai danificar. Você também não pode estar passando a sua prancha no cabelo molhado, senão você vai fritar os seus fios e as suas pontas vão ficar, ó... Sim. Então agora que tu já sabe que pode usar a prancha, basta usar as medidas de segurança, que é o quê? Um protetor térmico e ficar de olho na temperatura pra tu não fritar os teus cabelinhos. Você pode estar utilizando a prancha pra estar modelando os seus fios, pra estar finalizando a sua prancha, ou só porque você quer deixar o cabelo assim, mais alinhado pra aquele evento. Não usa todo dia, porque senão também não fica. E também não esquece, querida, de quando você for fazer a próxima lavagem do seu cabelo, tu utilizou a prancha na próxima lavagem, tu tem que hidratar. Não tem como, usou a prancha, depois tem que hidratar. Então se tu gostou do vídeo, se eu ajudei você a esclarecer as coisas, se você entendeu tudo direitinho, clica aí no joinha. Não esquece também de se inscrever aqui no canal, deixar teu comentário. Me diz se tu sabia dessa da temperatura, me diz se tu sabia dessa do protetor térmico. E não esquece de me acompanhar lá no Instagram, porque eu não quero me sentir solitária, tá bom? Um super beijo da Pitu, até a próxima, tchau! Fui!